Fala selvagem, tudo bem com vocês? Dá uma olhada nesse vídeo aí, ó. Nosso amigo, ele conseguiu flagrar, né, esse lagarto aí sem cauda, né? O que será que aconteceu? Então, a maioria dos répteis aí, dos lagartos, né, ele tem esse comportamento de soltar a cauda. Você já viu o lagartista também? Às vezes você rela nela, né, tenta mexer com ela, ela acaba soltando a cauda. Isso é um meio de defesa, né? Então, quando tem um predador que vai querer predar, vai querer, né, pegar esse animal, ele solta a cauda. Então essa cauda vai ficar se batendo por algum tempo, o predador vai na cauda e o animal corre. Mas fica tranquilo, né, que com o tempo essa cauda vai crescer, né? Vai demorar algum tempo ali pra depois, se acontecer dele ser predado de novo, ele tem essa defesa de novo, beleza? Valeu, obrigado pelo vídeo aí.